Muito bem, vamos falar hoje, ou dar sequência, à aula 05, que fala justamente sobre Platão e a felicidade. Em Platão, conhecer o bem, portanto, é igual à bondade e o conhecimento da bondade nos leva à felicidade. Precisamos, então, compreender como que esse processo de percepção, através do conhecimento da bondade, ele acontece no Platão. É muito simples, vamos lá. Eu aqui utilizei vários triângulos para sinalizar o seguinte. Começando na parte de baixo, lá em baixinho, mundo sensível, ou mundo das coisas, nós subimos para a ideia das coisas. Eu citava na aula passada, cadeiras, na sala de aula, a ideia de cadeira. Então, cadeira seria as múltiplas cadeiras na parte de baixo, lá embaixo, no triângulo vermelho, e a ideia de cadeira é acima. E assim nós teríamos outras coisas. Então, o triângulo do lado, copos, vários copos, a ideia de copo. Ora, depois, entre essas ideias de copos e cadeiras, nós teríamos outras ideias, que está em verde claro, que aconteceria a mesma coisa. Nós teríamos, então, nessas ideias primeiras, copos, cadeiras, canetas, mas nós teríamos algo que junta tudo isso, segundo algumas classificações, que joga ela acima ainda. E aí nós chegamos na ideia, nesse triângulo maior, que está na ponta, em cima. Veja só. E aí que está a ideia de uno, belo e bem em Platão. E nós, então, através do conhecimento, através daquela alma racional, que já fez uma harmonização com as outras duas, lembrando, a alma que fica no coração, a alma que fica no ventre, a concuspicível. É uma palavra que eu preciso sempre verificar para não errar a pronúncia. Exatamente, concupiscente, concupiscível. É a do ventre, depois a iracível do coração e a racional. Feito isso, a racional é que coordena tudo isso. E, através da razão, nós fazemos esse degrau aqui, nos três etapas do triângulo. Perfeito? Chegando, então, a ideia de belo e bem. E isso é a chave para pensarmos a questão do conhecer o bem em Platão. E conhecer o bem é conhecer o belo, conhecer o uno, quer dizer, o que junta tudo na nossa, no real. Muito bem. Esse movimento, ele pede algo. Uma vez que, então, você, através da sua percepção cognitiva, cognoscente, quer dizer, a aquisição de conhecimento, um dos primeiros dobramentos, então, de percebermos isto, de percebermos que o bem é um bem que está no mundo das ideias, para Platão, não basta a gente se preocupar com o bem apenas meu, mas eu preciso pensar no bem coletivo, no bem da cidade. E a palavra cidade, para a língua grega antiga, é polis. E daí, política, vim exatamente disso. Veja bem, não é política partidária, etc. Toda relação entre pessoas, nós podemos, então, pensar em política, polis, nesse sentido. Lendo aqui o Platão, na República, a obra dele, os fundamentos, ou melhor, ao fundarmos a cidade, não tínhamos em vista tomar, tornar uma única classe eminentemente feliz, mas, tanto quanto possível, toda a cidade. De fato, pensávamos que só numa cidade assim encontraríamos a justiça e na cidade, e numa cidade pior, a injustiça. Agora, julgamos modelar a cidade feliz. Não pondo à parte um pequeno número dos seus habitantes para torná-los felizes, mas considerando-a como um todo. Ou seja, a cidade é o lugar para todos os cidadãos e cidadãs exatamente serem felizes. Muito bem, continuando nessa ideia de cidade, obviamente, Platão vai puxar a sardinha para o lado dos filósofos e vai dizer que, das várias classes que compõem a cidade, ele fala, em geral, em três, o produtor, o guerreiro e o sábio. São as três funções que a cidade precisa. Eu já também criei aí uma tríade para falar um pouco disso, mas fiquemos aqui. Dentre esses aí, essenciais para a cidade, para a produção da felicidade, o Platão vai defender que o sábio que seria o melhor governante. Enfim, isso é filosofia, fazer o quê? E seria, então, a cidade onde todos poderiam ser felizes. Uma cidade que cuida de articular aquelas três almas, que cuida da ideia de uma ginástica, de uma dialética, e que faz esse processo de subida das coisas até a contemplação da ideia de bem. A contemplação da ideia do bem será um tema muito importante que nós vamos ver na próxima aula em Aristóteles, que chamará que a via para nós sermos felizes é a vida teórica e prática. Vamos ver isso melhor como que é, mas para Platão hoje é isso. Contemplar o bem faz isso através de uma subida que se chama de dialética. E, é claro, esse tema vai ser retomado lá na frente, nós vamos ampliar ele muito mais. Aqui o foco era só falar da felicidade. Muito obrigado e até o próximo vídeo-aula.